Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou cantor e compositor brasileiro e hoje nós vamos assistir e analisar ao André Leite interpretando Can't Stop Loving You, do Van Halen. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, dá aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação para você ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Vamos à reação? And play! André Leite I wanna love you and say We can't throw this all away Tell me what I'm going, what I'm going After you hear me say I can't stop loving you And no matter what you say I do You know my heart is hurt I can't stop loving you You can change your plans, your place in life You can change your mind We can change the things we say We can change the things we say And do anytime Oh no, but I think you'll find That when you look inside your heart Oh baby, I'll be there Oh baby, I'll be there Yeah Oh no My heart is hurt My heart is hurt I can't stop loving you You can't change your hopes But we know that You can't change your hope O André tem uma personalidade muito forte na voz E ele está interpretando só o Samirag Aquelas vozes mais difíceis de você fazer Um cover de uma música, uma interpretação sensacional E eu não posso deixar de me amar E não importa o que você quer dizer ou não Você sabe que meu coração está truando Eu não posso deixar de me amar Eu sei o que eu tenho que fazer O que você quer dizer é que eu estou truando Eu não posso deixar de me amar André Leite, senhores, procurem conhecer mais É um cantor brasileiro É um cantor de músicas cristãs Já passou por uma grande banda aqui do rock nacional Do metal nacional, que é o Angar E tem diversos vídeos deles fazendo essas interpretações Esses covers de forma sensacional Com uma assinatura que é só dele Esse timbre dele é muito particular Tem muito recurso técnico Tem muito drive na voz Tem muito rock and roll na voz André Leite é sensacional Trouxe para vocês conhecerem Espero que vocês tenham curtido essa performance do André Esse vídeo foi uma indicação de um de nossos inscritos E você também pode fazer indicações Vá agora nos comentários e escreva o nome da música O artista e o link do vídeo Que você deseja uma reação aqui no canal Eu vou anotar sua sugestão E em breve ela vai aparecer por aqui Também não se esqueça de se inscrever no canal Dar aquele like esperto no vídeo Ativar o sininho de notificação É isso aí meus amigos Eu espero que vocês tenham curtido essa reação Fiquem bem Estejam sempre conectados com a boa arte Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais